Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite. Estamos no final do Dona Lee Project. Que a gente vai fazer o quê? Vamos aprender as duas últimas frases. Legal, concluímos um ciclo muito bom agora, que é o seguinte. Repertório avançado. Fizemos pela primeira vez isso. Que é o quê? Uma frase por semana até aprender uma música muito difícil. Fizemos isso em conjunto, né? Um monte de gente aprendeu. Então vamos ver a evolução da galera. Tchau, tchau. É isso aí. Bastante gente aprendeu essa música esse ano. E o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar ela rápida, né? Vamos pegar frase por frase e vamos acelerar. Vamos ver também um pouco de improvisação, walking bass, sobre ela. Mas antes de tudo, vamos acabar com ela. Então a frase de hoje é... É isso. Beleza? Então é... Beleza? Vou fazer de novo. Então é... Sol, dó, dó, si, dó. Dó sustenido, ré Dó sustenido, ré Ré sustenido, mi Ré sustenido Mi Ré sustenido Ré Ré Bemol Dó Si bemol Lá Agora é a tercina que é o Que é Lá bemol Si bemol Lá bemol de novo Sol Lá bemol Si bemol Lá bemol de novo Sol Fá Agora sobe um arpecho de Si diminuto Si Ré Fá Lá bemol Si Então Até a oitava vamos Se quiser fazer outra digitação E aí a gente vem pro Sol Sol Fá Mi Mi bemol Ré bemol Dó Si bemol Lá natural Sol bemol Fá Mi bemol Ré bemol Fá Lá bemol Dó Dó Si bemol Lá bemol Sol Mi bemol E o lá bemol Beleza? Então de novo E aí acabou É isso que fizemos pela primeira vez O que eu recomendo? Vamos deixar ela muito boa Vamos tocar frase por frase Tenta deixar ela rápida É assim que a gente deixa a técnica boa Então vai acelerando ela Se prepara para o ano que vem A gente ver mais uma música avançada Mas por enquanto é só isso Vamos ficar um tempo nela Para deixar ela boa Tenta aprender a improvisar sobre ela Fazer o walking bass também Beleza? Então é isso por enquanto Valeu E até a próxima E até a próxima